anjos caídos copulando com mulheres terrenas elas tendo filhos e nascendo gigantes nascendo gigantes, os néflins é o que fala na continuação do Quilain é o néflin, é então os gigantes, e esses gigantes continuaram na história mesmo depois da era diluviana então nós temos aí o que é chamado então foram mortos no dilúvio? no dilúvio sim, mas continuaram fazendo a mesma coisa o ritual continua é chamado de precedente bíblico porque pós dilúvio nós vamos encontrar, por exemplo, o gigante Golias Golias é pós dilúvio Golias tinha 2,75 de altura quer dizer, era um monstro e não era um cara que tinha doença gigantismo, ele era um guerreiro só a armadura dele completa era 80 quilos então gigantes não é uma figura de linguagem eles eram maiores mesmo eram maiores, tanto é quando quando os espias lá vão ver a Terra Prometida eles voltam olha, eles são gigantes nós somos gafanhotos quer dizer, na imagem deles nós somos gafanhotos é essa que eles passaram pra Moisés são pequenininhos os caras são muito grandes como é que a gente vai pegar esses caras? então isso leva a gente a crer que os anjos têm uma estatura maior do que os seres humanos também tem uma estatura maior que o ser humano agora o curioso é eles gerarem filhos em seres humanos o demônio se multiplica? não, então pois é, não pode se multiplicar porque eu lembro que teve uma ocasião numa libertação não foi em Daneuza foi em outra que manifestou um demônio e estavam falando em nome de Jesus e o demônio não ia embora aí falaram não, esse demônio não adianta você explicar pra ele quem é Jesus é um demônio filhote você vai ter que primeiro explicar quem é Jesus pra depois ele se ligar e ir embora isso não existe isso é piada então o que acontece já ouviu falar de sucubos e íncubos? já então, o sucubos é a materialização demoníaca na forma feminina e íncubos é a materialização demoníaca na forma masculina isso eu falo no meu livro Raço do Oculto e também tem dois vídeos no meu canal a história do diabo e o diabo na história também explica lá então ele se materializa né, ele pode até os anjos se materializaram pra Abraão pra Ló comeram né, quer dizer materialização bem concreta mesmo comeram ele se materializa na forma feminina como um sucubo isso veja bem não pode acontecer em qualquer lugar tem que ser no ambiente ritualístico um anjo de Deus pode aparecer aqui se Deus permitir né mas um demônio não pode materializado não só dentro de um ritual só dentro de um espaço ritual né e tem medidas tem proporções tem tudo certinho ali pra poder assim como tinha medidas e proporções pra construção do tabernáculo e uma vez obedecidas as medidas obedecidos os rituais antes que Deus estabeleceu o Shekinah de Deus se manifestava ou seja o que antes era um pedaço de areia do deserto agora é o poder de Deus que tá ali o Shekinah é o poder de Deus é o poder de Deus o poder de Deus tá ali a glória de Deus né aí essas entidades tem que fazer isso em ambientes rituais em templos na época seriam os igurates ou os eteminanques né que era muito comum na Mesopotâmia então eles pegam deixa eu tomar uma água aqui eles pegam se materializam na forma feminina sucubo tem relação com o homem recolhe o sêmen né aí ele se materializa na forma masculina íncubo né e vai íncubo incubar incubo incubar ele vai trazer uma incubação e aí ele injeta aquele sêmen porém a célula germinativa ela foi ela foi carregada com uma espécie de energia porque essas entidades tem uma energia né na falta de uma palavra mais adequada vou usar energia mesmo né então imagina que a energia atômica ela pode causar mutação na pessoa né em animais e até em árvores né então uma mulher grávida não pode tirar um raio-x pode comprometer a formação do feto então essa energia radioativa pode comprometer pode deformar o nosso DNA então essa energia dessas entidades quando eles transportam a célula germinativa eles corrompem isso e aí vai nascer uma anomalia né não vai nascer um bebê normal vai nascer os gigantes que a bíblia diz que eram varões de grande renome pelos feitos que eles faziam e tudo mais né então são alguns feitiços de alta magia que já remontam desde a época da Mesopotâmia né isso é antigo os sumérios tinham os acádios tinham os egípcios os aztecas incas maias né machupecho isso está pelo mundo inteiro os caras chamavam de semideuses né devia ter várias denominações exato essa ideia mesmo semideuses filho dos deuses né com as mulheres com as mulheres exato e isso então não foi interrompido com o dilúvio mas o dilúvio a intenção do dilúvio era interromper isso e outras coisas era acabar com tudo né só que eles continuaram fazendo por isso que teologicamente a gente chama isso de precedente bíblico é algo que continuou ocorrendo e a gente vê evidência disso por exemplo né o gigante Golias teve outros também mas hoje em dia ainda pode acontecer ou não? hoje não hoje eles aprimoraram digamos essa engenharia genética né com o passar do tempo o diabo tem uma natureza psicomotora então ele muda na medida em que ele aprende então ele aprimorou essa digamos engenharia genética né e hoje pode nascer pessoas com alterações biológicas com alterações no seu DNA sem ser perceptível né você não percebe aquilo você não nota aquilo não é mais gigante não é maior